Boa tarde, prefeito, prefeito eleito, é Gislaine do Cinejornal, Marcelo, que critério que você utilizou para nomear as pessoas que fazem parte dessa transição? Eu queria saber também se essas pessoas vão fazer parte do seu secretariado. Olha, o critério é a confiança e a experiência, bate muito com a campanha também, a campanha que eu levei com bandeira de experiência e trabalho que dá resultado. E a sustentação de governar também. E o Paulo Reveste, que é histórico aqui em São Bernardo e Campo, participando serviço à população. O Helio Arca é funcionária pública de cadeira de educação, o Gésbio, que trabalha e conhece a Prefeitura. O Fábio, que é o coordenador de campanha e conhece profundamente o nosso novo governo, a importância de ter alguém que viu aqui o curso de ser construído, que foi o nosso novo governo de companhia e o Tornal da República. A minha missão, a partir do dia 1º da Gésbio, é entregar aquele plano de governo, se tornar realidade para a população. E o Luiz, pela técnica, jurídica, ouçamentária, e o conhecimento e a minha confiança ao Dr. Luiz, que também se colocou em exposição para poder estar ajudando em qualquer agradecimento pessoalmente com vocês, de forma voluntária, a agradecer e se apoiem nessa transição. Secretariado, boa pergunta. Nenhum deles tem nenhum compromisso da minha parte, e muita dificultividade, muita transparência, de se tornar secretário porque estão fazendo parte da transição. Acho que muitos deles, pelo menos a maioria, não aceitariam, mas neste momento a pauta é a transição para que a gente possa ter conhecimento e poder, como eu falei, colocar em prática o plano de governo que eu deveria te acompanhar e falar. Obrigada.